Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bookarina, e hoje eu vou fazer um unboxing das comprinhas de Book Friday. Talvez esse vídeo fique um pouco fragmentado, porque eu fiz compras na quinta mesmo e também na sexta. Então, hoje é sábado, chegaram as minhas primeiras compras, mas as outras que eu fiz vão chegar amanhã. E, enfim, vamos ver, né? Talvez também ao longo da semana eu acabe comprando alguma outra coisa. Eu acho que não, porque eu já comprei, assim, o que estava e não estava nas minhas prioridades, mas nunca se sabe. Então, vamos ver. Ai, gente, esses brinquedos aqui são... Eu tô apaixonada, gente. Mas vamos começar, né, com o unboxing. Lembrando também os recadinhos de sempre, Instagram, TikTok, vou deixar passando aqui. E os livros que eu falar vão estar linkados aqui embaixo com o link de associado da Amazon. Então, se vocês comprarem por esse link, vocês vão ajudar aqui o canal com uma pequena comissão, que não vai mudar nada no valor da sua compra. E, vamos lá, esse aqui eu acho que eu sei o que é, porque tá sozinho. Todas as outras compras, eu acho que vieram juntas. Vamos ver se assim eu já consigo. Provavelmente não, não comprou nada. Ah, foi. Ele mesmo. Ai, meu Deus. Foi a minha única compra de importados, que foi o In the Life of Puppets, do TJ Clooney, que é o autor de Casa no Mar Cerulio, e de Under the Whispering Door, que tá em pré-venda aqui no Brasil como Através da Porta Sussurrante. Agora não lembro se será Através ou Abaixo, ou enfim. Vou deixar linkado aqui a pré-venda. Gente, esse livro aqui, na verdade, foi assim um caos na minha vida. Porque eu fiz pré-venda dele no site da Amazon por R$119,00. Que não é um valor baixinho, né, gente? Mas eu fiz a pré-venda porque eu queria muito que ele chegasse logo. Ele lançou no dia 25 de abril. Eu tava louca pra ele chegar, fiz a pré-venda. Não me enviaram na primeira semana, não me enviaram depois. Eu entrava no anúncio da onde eu comprei, né? Da página que eu comprei. E falava que ele tava esgotado e que tava sob encomenda. Só que se eu entrasse em outros links do site, tinha um anúncio em que o livro tava por R$150,00. E chegaria no dia seguinte. Aí eu tentava falar isso pra Amazon. E ele só, tipo, respondeu. Ai, não, mas é que o seu realmente ainda não tá pronto. A gente vai te avisar no e-mail quando sair. E, poxa, que coisa. Enfim, né, não resolviam nada. O que é foda, né? Porque, pô, eu comprei mais barato na pré-venda. Eu espero que vocês tenham um livro pra me enviar. Mas não, eles ficaram inventando historinha enquanto o livro estava disponível pela Amazon, por sinal. Com preço mais alto. E aí quem comprasse naquele preço recebia antes. Sentido nenhum, né? Foi um serviço de porco da Amazon. Mas enfim. Com o cupom de importados, ele acabou saindo sem. Então saiu mais barato do que a primeira pré-venda. Então, valeu. E esse aqui é um dos que eu vou começar, assim, imediatamente. T.J. Clooney. Os dois livros que eu li dele, que foram esses que eu citei, eu amei muito. Eu não lembro se eu favoritei os dois, mas pelo menos cinco estrelas os dois tiveram. Foi muito, muito bom. Então eu estou com altas expectativas pra esse aqui, que é uma história inspirada em Pinóquio. Então é o mesmo estilo de capa também. Ele tem outros livros. E eu tenho eles até no Kindle, mas ainda não me aventurei. Ai, que lindo em verde. Ah, é muito belo. Enfim. E esse eu resolvi comprar em inglês, porque eu tenho todos em inglês, né? Os outros dois que eu tenho também são em inglês. Hardcover, assim, desse mesmo estilo. Então eu resolvi comprar importado pra manter ali o esqueminha. Mas vamos ver, né? Porque eu também comprei o Casa no Mar Cerulho em português. Eles estão aqui, gente. É bem embaixo da planta. Primeiro ali é o The Home of the Cerurian Sea, Under the Whispering Door. E aí a Casa no Mar Cerulho. Esse aqui parece menor. Ah não, tá tudo certo. Enfim, então esse aqui é um que eu quero ler, assim, agora. Já quero começar o livro. Mesmo que os outros não tem nada diferentão por dentro. Mas tô super animada. É um soft touch muito gostoso. Desses que parece que não fica marcando tanto o dedo. Enfim, esse foi o primeiro, então. E custou mais ou menos uns 100 reais. Ai, agora tá pesado. Aqui, pelo jeito, veio todo o resto junto. Mesmo que eu tenha feito em compras separadas. Se eu consigo... Eita! Essa aqui tá bem pesadinha, hein? Ai! Tcharam! Eu vou tirando e mostrando pra vocês. Eu tenho aquela coisa de vou pegar somente os livros que eu vou ler em breve. Inclusive, tô pensando até em fazer um vídeo de livros que estão, assim, como próximos. Porque eu dei uma organizada aqui no meu espacinho de livros. Tem aquele imóvel da mesa que eu já deixava. Agora eu fiz o meu carrinho ser uma área onde eu coloco os livros. Que eu li em cima e embaixo os livros que eu quero que sejam os próximos. Mas, enfim. Esse aqui foi o que eu falei, será que eu vou ler agora? Só que ele tava tão barato. Tipo, tão barato comparado ao que geralmente ele está. Que geralmente eu vejo que eu fiquei um pouco em choque. Nesse momento ele tá R$44,90. Mas esse não é o preço cheio dele. Que é o A Estrada da Noite, do John Hill. Esse livro tá sempre caro, gente. E eu paguei R$28,00 nele. Então, eu achei, assim, realmente bem barato. É um livro que eu tenho interesse. Eu lembro que eu tentei ler esse livro quando eu era, tipo, bem pré-adolescente mesmo. E eu acabei abandonando. Mas, hoje em dia, olha, tem do passado por muitos Stephen Kings também. Eu acho que esse aqui é uma boa. É do John Hill, que é filha do Stephen King, né? E essa edição é muito bonita, gente. Ela é da Arqueiro, ó. A capa dura. Ela é toda meio metalizada, né? Dá pra perceber pelo reflexo. E o corte de páginas é em preto. Ah, olha só. Vou trazer aqui pra artigo do microfone, porque eu adoro esse som. As páginas quebrando. Estavam coladinhas. Por dentro, eu acho que também não tem nada demais. E eu já não lembro mais qual é a história, gente. Nem o In the Life of Puppets, tá? Esse aqui eu realmente só sei que é um reconto ali de Pinóquio. Esse aqui dá pra falar. Aclamado pela crítica, vencedor de vários prêmios. Considerado livro do ano por diversas publicações. A romance de estreia dele não sabia. É uma lenda do rock. O cinquentão Judas Coyne coleciona objetos macabros. Por isso, quando participa de um estranho leilão na internet, não pensa duas vezes antes de fazer uma oferta. O roqueiro arremata um paletó, supostamente assombrado pelo espírito do falecido dono. Sempre às voltas com os próprios fantasmas, o pai violento, as mulheres que usou, os colegas de banda que traiu, Jude não tem medo de encarar mais um. Quando o item é entregue na casa dele, numa caixa preta em forma de coração, logo fica claro que não se trata de um fantasma imaginário. Sua presença é real e ameaçadora. E para piorar, o roqueiro descobre que o fantasma não entrou na sua vida por acaso. Ele busca vingança. A capa de longe eu achei bonita. Quando chega de perto eu já não gostei muito. Porque esses elementos aqui do lado são imagens com uma baixa qualidade. Mas de longe ele é bem bonito. Aí gente, tem aqui também livros que meu marido comprou. Eu acho que eu fiz ou unboxing ou mostrei pra vocês que ele comprou a nova edição de Narnia. Aí ele só comprou o primeiro, né? E agora ele comprou os outros. Eu não lembro a sequência, mas enfim. Tem aqui o Príncipe Cáspia. Esse aqui foi o mais carinho, foi 46. Ele não estava sendo um valor tão legal. Tinha um pouquinho de promoção mesmo. Mas ele já queria comprar pela sequência mesmo, né? Tipo, a gente... Acho que esse deve ser o 3. E aí... Ele falou, ah, então eu vou comprar os dois já. Mesmo que não estivesse num preço tão legal assim. E a gente estava esperando esses mesmo entrarem, né? Mas enfim. E esse aqui também, capa dura. Tem aplicações aqui no nome. E aqui atrás. E o corte desse em preto também. Esse aqui já não está grudado. Ai, que linda a fita de guarda. Não lembro como era do primeiro, mas... Mais bonitinho. E por dentro tem as ilustraçõezinhas. Como na primeira edição. Tem uma aqui também, ó. Então, uma edição bem legalzinha. A diagramação perfeita, gente. Rapidinho de ler. São bem curtinhos. Então, ele trouxe esse aqui. E tem esse aqui. Que é a viagem do peregrino da Alvorada. Eu não vou lembrar, tá, gente? A ordem. Até porque a ordem é meio confusa. Algumas pessoas dizem que é a ordem tal. Outras pessoas dizem que é a ordem tal. A ordem de publicação da Harper. Que é a editora desse aqui, tá? Parece que tá diferente de todos que alguém já me falou. Então, sei lá. Mas, enfim. Lindo, gente. Eu amei o tom desse livro. Essa é a capa. E a parte de trás. Ai, que lindo! Nossa, muito bonita. Gostei bastante. E aqui é a lateral. Até agora, esse aqui é o que eu achei mais bonito. Nossa, tá muito, muito belo. E nesse aqui, ele pagou R$38,00. Também é ilustrado. Mesmo esquema. Caraca, veio uma coisa a mais. Eles aproveitaram mesmo a entrega. Bom, vamos com calma. Nossa, que legal. Esse aqui eu comprei, gente. Esse foi o mais barato mesmo. Foi R$9,90. E é a sequência de Talentoso Ripley. Se não me engano. Que é o que eu tô lendo no momento. Eu tinha esse livro já há bastante tempo. E aí, esse aqui entrou por R$9,90. Os dois entraram por R$9,90. Mas eu já tinha o primeiro. E aí, eu falei, meu, vou comprar. Aproveito e já leio o primeiro. Estou lendo e gostando bastante. Eu não sabia nem sobre o que era, gente. Só sabia que, tipo, tinha filme. E era super famoso. E aí, eu resolvi comprar o primeiro na época. E tô curtindo bastante. Eu não imaginava que fosse isso. É, não. Eu já ia ler a sinopse. Esse aqui eu não vou poder falar, tá, gente? Porque é sequência. Mas é o Ripley subterrâneo da Patricia Highsmith. Eu já li o livro dela, Águas Profundas. E eu não gostei. E talvez seja por isso até, porque eu recebi no Intrínsecos, que eu não cheguei a ler o talentoso Ripley. Porque é da mesma autora. Eu já não tinha gostado daquele. E aí, ficou por isso mesmo. É da Intrínseca, então. Tanto esse quanto o primeiro. Enfim, todos. Ele é um pouquinho maior. Ai, que legal. A linha de guarda. Acho mais bonita do que a do primeiro. Por dentro também, normalzão. Deixa eu abrir num capítulo aqui. A gravação é boa. As folhas são gostosas. Tem fitilho marcando. R$ 9,90, gente. Esse livro de história mesmo. Tem 343 páginas. E, gente, em choque com o preço, né? Capa dura também. Eu só comprei livro capa dura. Tô vendo agora aqui, né? O Ripley e o In the Live of Puppets. E Estrada à Noite. E os dois que meu marido comprou de Narnia. Tudo capa dura. E, gente, o que tinha aqui na caixa também. Eu nem percebi que tinha coisa a mais. Não faz parte da Book Friday. Mas eu vou mostrar pra vocês. Que é mais uma pré-venda de Jum Jum. É engraçado porque hoje a gente saiu e meu marido pra almoçar. A gente passou numa loja de mangás. E tava com esse aqui lá. E aí eu até comentei pra ele. Ué, por que que esse tá aqui se eu fiz pré-venda e ainda não recebi? Tipo, ah, que coisa, viu? Pipoca e Nanky. Ai, cheguei. Tá aqui. E se chama Mortos de Amor. Esse eu já não vou lembrar quanto que é, tá, gente? Mas eu fiz pré-venda. Não foi Book Friday, nada. Eu acho que ele vai vir com os cards. Eu já vou abrir. Mas ó, essa é a capa. Eu já li essa história. Desse aqui em específico. Mas deve ter vários outros contos, né? Aqui também. Vamos ver por dentro como é que tá. Uh! Gostei muito do tom. Nossa, esse verde. Eita, caraca. E vamos ver os itens. Ficou rico esse unboxing. Ai, meu Deus. Com calma. Então veio os olhinhos de sempre. E os cards, gente, que eu falei da última vez também. Vou tentar deixar linkado aqui no último vídeo que eu falei de livros novos. Ai, que caraca. Falei que vinham os cards de tarô. Que todos os lançamentos desse ano vão vir. E esse aqui vieram só os meus personagens favoritos. Então a gente tem aqui o card da Tomie. O card do Swish. São meus dois personagens favoritos. O garoto da encruzilhada, que é a outra história que eu já tinha lido. E que dá a capa a esse mangá. E a Fushi, que é a modelo. E também é uma... Eu gosto muito. Caraca. Gente, minha capinha do celular é a Tomie. A Tomie tá me encarando aqui. Ai, que legal. E, pelo menos nos outros, eu não sei como vai ser nesse. Mas no outro volume que eu recebi, as cartinhas de tarô... Tipo assim, os personagens que tinham na cartinha de tarô... Tinham no volume também, né? As histórias deles. Mas como esses três são personagens muito famosos e estão em vários volumes... Talvez eles não estejam nessa versão, né? Esse aqui sim, porque faz parte. Esse aqui talvez não. É isso, gente. Esses são os que eu recebi até agora da Book Friday. Como eu falei, eu ainda tenho três livros pra chegar amanhã. Então, eu vou finalizar esse vídeo só amanhã mesmo. Quando chegar o resto, eu vou incluindo os clipezinhos. Porque eu não sou a pessoa que consegue guardar as caixas pra abrir tudo de uma vez. Eu não sou essa pessoa. Não consigo. Bom, gente. É domingo. E voltei. Pra finalizar, então. Eu espero que seja finalizar. Que nada mais entre em promoção. Mas vim abrir os outros pacotes, então. Do que chegou hoje. Das comprinhas que eu fiz. Na sexta. Brinquinhos de hoje. Dá, né? É isso. Chegaram, então, em dois pacotes. E eu vou abrir esse aqui que tá menorzinho primeiro. Acho que eu sei o que é, mas... Qual é, né? O que é, eu sei. É, não era o que eu achei. Mas vamos lá. Então, o primeiro é A Promessa do Dragão, da Elizabeth Lynn. Esse livro aqui, ele é a sequência dos Seis Girls, que eu li esse mês. E gostei muito. E fiquei de olho, então, na continuação, né? Mas tinha acabado de sair. Então, esse aqui também não foi um livro que, nossa, tava super baratinho. Mas eu tava louca pra ler a continuação. E ele entrou numa singela promoção. Então, eu acabei aproveitando ela mesmo. Ele parece um pouco maior que o primeiro. É, ele é maior que o primeiro. O primeiro tá aqui, inclusive. Posso mostrar pra vocês. Eu acho muito lindas essas capas, gente. Ó, Seis Girls, lindo. E agora, A Promessa do Dragão. É muito, muito belo mesmo. Também é sequência, então não vou falar muito sobre. Mas eu li o Seis Girls em um vídeo... Um vlogzinho. Então, eu vou deixar linkado aqui. Ou no final desse mês, eu falo sobre ele em um vídeo de leituras. Enfim, tô bem animada. E esse aqui saiu... Saiu por R$52,00. O preço cheio dele... Ele saiu por R$52,00. O preço cheio dele é R$84,90. Ele é muito caro. E nesse instante, na Amazon, ele tá por R$67,00. Então, ele é um livro que saiu muito caro. Então, essa pequena promoção que ele teve, eu já aproveitei porque eu queria ler logo. E vai ser uma das minhas próximas leituras pra finalizar. É uma duologia, então acaba aqui mesmo. E agora pra esse... Outro pacote. Eu gosto que é fácil de abrir, né? E nesse, temos dois livrinhos. Então, o primeiro que eu vou mostrar, esse aqui, é Lua de Sangue, da NK de Missin. Esse aqui também, se eu não me engano, é parte de uma duologia. O segundo livro acabou de sair. O segundo livro tá super caro. Tá R$70,00 e pouco. E esse aqui, eu comprei por R$33,00. Então, tá lá bem em conta. Porque ele também é um livro bem caro. Deixa eu pegar aqui o preço dele. O preço cheio dele é R$74,90. São livros bem carinhos. Eu não falei, né? Mais dos 6 Grows e Promessa do Dragão é da Plataforma 21. Esse aqui é da Morro Branco. Então, ele é capa dura. E assim, eu vejo muita gente falando muito bem desse livro. E também falando que ele é um pouco difícil, assim, de entender. Que você fica meio perdido. Tudo bem. A única coisa que eu já li da NK de Missin foi a trilogia da Terra Partida. E ela era muito confusa mesmo. Eu achava. Tinha que dar umas relidas, assim, pra compreender 100%. Então, tudo bem. Mas mesmo sendo confuso, as pessoas falam muito bem dessa duologia. E aqui vem o marcadorzinho também da Plataforma 21. Então, achei o preço muito bom. A diagramação é um pouquinho pequena. Mas nada demais. Temos, ai, tem termos aqui atrás, agradecimentos, glossário. Tirando todas essas partes, ele tem 346 páginas. Então, estou bem animada pra ler também. Queria já ler mais coisas da NK de Missin depois daquela trilogia. E falando nela também, eu ganhei de aniversário, ano passado, o 100 mil reinos. E é a parte de uma trilogia. E ai, eu não li. Porque eu fiquei nessa de, vou esperar sair o resto. E já saíram os outros dois da trilogia. Então, já está completo aqui no Brasil. Eu aproveitei, então, pra comprar o segundo. Que é esse aqui. Se chama Os Reinos Partidos. É muito linda essa capta, gente. Olha isso. Eu achei ela muito, muito bonita. Das três. Nossa, tá com um cheiro meio... Perfume. Bom, esse aqui... É, esse aqui foi R$32,00. E o valor normal desse livro é R$59,90. Então, metade do preço aí, mais ou menos. E ai, vai faltar o último, que não entrou em promoção. Então, eu não comprei. E esse aqui, gente, ele ainda veio com os brindes. Então, veio o marcador. Ele é da Galera Record. E vieram dois cards. Amigos são coisas preciosas e poderosas. Difíceis de conseguir, ainda mais difíceis de manter. E sou só uma mulher normal, sem qualquer poder. Além de uma bengala que se torna uma excelente arma em um combate. Interessante. E esse também, nem sei do que se fala. Não sou muito de Le Sinopse, né? E é o segundo de uma série, então também não vou falar. Esse aqui... É a única lei na antiga cidade-estado de Gujarat, sei lá. Sobre seus telhados e entre as sombras de suas ruas de pedra, espreitam os coletores, os guardiões desta paz, e responsáveis por fazer com que a lei seja cumprida. Sacerdotes de Hananja, a deusa dos sonhos, possuem o dever de colher a magia da mente adormecida e usá-la para curar, acalmar e matar aqueles que serão julgados corruptos. Mas, quando uma conspiração surge dentro do grande templo de Gujarat, Ehiro, o mais famoso dos coletores da cidade passa a questionar tudo que ele conhece. Alguém ou algo está assassinando sonhadores inocentes em nome da deusa e perseguindo suas vítimas, tanto nas vielas de Gujarat, quanto nas terras dos sonhos. Ehiro deve agora proteger a mulher que foi enviado para matar ou ver a cidade ser devorada pela guerra e pela magia proibida. Lembro um pouco o Laini Taylor. E nomes muito difíceis. Mas, enfim, essa é a sinopse desse. Agora, esse aqui eu já não sei mesmo porque é o segundo e o primeiro. Vai em algum lugar por aqui. Enfim. Então, com isso, são todos os livros que eu trouxe aí. Por enquanto, e acredito que até o final da Book Friday. E eu estou bem animada com tudo que eu comprei. E planejando, assim, ler muitas coisas ao mesmo tempo. Dá vontade de ler tudo de uma vez. Que é tão legal, assim, sabe? Tipo, aquele sentimento de ter comprado livros mais em conta e super legais. E que aí eu quero começar todos ao mesmo tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Comenta também se algum desses livros que eu comprei você também comprou. Ou se quer comprar. Me conta o que você comprou também e por quanto. Porque eu vi que teve gente que comprou livros fantásticos, muito baratos. E aí eu fiquei, e aí? Perdi. Enfim. É isso. Obrigada por assistirem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.